Degustação vertical da Cárdenas com vinhos super premiados, somente Merlots 2014, 2019, 2018. Vinhos completamente distintos, vindo do mesmo vinhedo, vindos da mesma planta. E por que eles são distintos? Nós temos um vinho de guarda, 2014, um vinho que vai mostrar os aromas terciários, a evolução. Em contrapartida, temos um vinho mais jovem, no caso do Emersão, que é esse vinho 4, 5 anos antes. Então, tu vai entender de onde ele era, o ponto de partida e como ele vai evoluir. E Meninas do Vinhedo, um vinho com efeito laninha, uma estiagem forte na região. Prove esse vinho, vai ser uma noite fantástica de degustação.